E aí, galera, pô, 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 chegando junto pra Agostia, pro DFM, aqui na área de Rua Nova. Dedo do Rotário. Tradicional festejo de Santa Maria. Tá louco, curando? A galera tá chegando junto. Tá na segunda-feira, meu irmão. Tá na segunda-feira, 30 dias, o arrastão total. Tá na segunda-feira. Arrastão total. O chão! O pernão do chegado Paulinho, seu fim da pedra. Vai, gente. 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 Não, tem que comer ali. Se você vai até melhorar. Arrastão, eu chamo Arthur. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Um abraço a Dayu, quem está aí? Ele está no meu ouvido, ele está no meu ouvido, mas ele é o doce e ele não é o doce, mas ele não quer que a gente possa ficar bem, eu ainda quero que a gente possa ficar bem, eu ainda não quero que a gente possa ficar bem com a gente. Vai dar esse baú É um monte Paulinho É muito um monte É muito um monte É um monte É muito braço É muito brilhante , , , , , , , , , Why do you have to go? Why don't you stand in me? Área comunitária, Alcantinho! Why do you like to go? Why don't you have to solo? Why don't you stand in me? Eu tô na chuca! Brilha-se! 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 O que é isso? O melóide Serrano do Maranhão Essa é mais uma exclusiva da Frida VF Esta é a sequência do J.I.M.E. O que é isso? A sequência do Maranhão A sequência do Maranhão Abraço ao Professor Tiago E o Andes doca na área São menino Você está tão ligado É você, vai, é você, vai E o meu filho está na grama É o maluco, é o maluco E o meu filho está na grama E o meu filho está na grama E o que? A louca que é um sangue A churra, a churra, a churra E o meu filho está na grama E a juíza, a churra, a churra E a churra, a churra, a churra E a churra, a churra, a churra E o meu filho está na grama É uma super café Não está na toda luta Não faz E não vem por agrado Só que eu sei A manga pica É só Mais ou mais É só também É só também É só 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Música